A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais efetivas, traços diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. A partir de agora, entrelinhas. Agora, 8 da manhã, 32 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 32 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet. No santosfm.com.br e também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Edição de número 1209 do Entre Linhas que você ouve em reprise. Logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com. No canal de áudio que fica lá no site do Boquerão News. Um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que você pode assistir ao programa com imagens. Nossa live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva. E se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo também pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br santosfm. E o link do vídeo compartilhado mais tarde também pelo Boque News, que é parceiro do Entre Linhas, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, a Boque News TV. O programa desta quinta-feira recebe para falar sobre os futuros planos para a cidade de São Vicente o prefeito eleito Caio Amado, que teve uma disputa talvez a mais acirrada da história da política vicentina e que vai comandar a cidade a partir do ano que vem. Caio, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Muito obrigado, obrigado a todos que nos assistem aí, nos ouvem. É um prazer estar aqui mais uma vez e, enfim, muito feliz por esse momento, né? Nossa vitória e também ciente das responsabilidades, já trabalhando demais aí nessas semanas pós-eleito. É, já está o processo de transição acontecendo. Aliás, o prefeito vai anunciar hoje, o secretariado, pelo que eu soube, né? Eu brinquei com a assessora, falei assim, opa, então ele pode anunciar os nomes no ITREZA? Ela falou, não, não pode não. Vamos deixar para o anúncio oficial que acontece mais tarde. Só que a gente tem outros tantos assuntos para tratar aqui com o Caio Amado daqui a pouco dentro do Entre Linhas. Mas antes vamos prestar serviço para você que está nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira, que tem o tempo abafado, né? Está sol, mas as nuvens estão aí no horizonte também, né? Então, prenuncio de que poderemos ter chuva logo mais. Enfim, se você está saindo de casa agora, por exemplo, e precisa usar a travessia de balsas entre Santos e Guarujá, segundo a informação oficial do Departamento Hidroviário, neste instante são sete embarcações operando com o tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. A travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem três embarcações operando, tempo de espera de 12 minutos em ambos os lados, e a travessia Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Informação também do Sistema Anchieta Imigrantes, o Twitter da Ecovias informa que a chegada a São Paulo tem tráfego lento pela Via Anchieta, do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Demais trechos e rodovias do sistema têm tráfego normal, tempo bom, visibilidade também é boa. A Ecovias informa também que a pista norte da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Portanto, a subida em direção a São Paulo deve ser feita pela pista norte da rodovia dos imigrantes. 8h36, já que eu falei aqui de clima de tempo logo no comecinho do programa, neste instante temos aqui no bairro da Aparecida, em Santos, 24 graus, possibilidade de chuva durante esta manhã na casa de 10%, deve continuar assim ao longo de todo o dia, subindo aí para a faixa de 30%, ou seja, é bom deixar o guarda-chuva tiracolo, guardado na bolsa, você que tiver que circular por aí. O sol vai continuar aparecendo entre nuvens, mas como eu disse, há possibilidade de chuva e o tempo vai continuar assim instável pelos próximos dias, né? Então, fique atento aí com as variações do clima. 8h36 e daqui a pouco no segundo bloco teremos a nossa janela esportiva. Ontem teve Santos e Grêmio pela Copa Libertadores. O Santos conseguiu um bom resultado, poderia ter sido melhor se a arbitragem não tivesse estragado o jogo de novo, o tal do árbitro de vídeo, né? O Santos poderia ter vencido lá em Porto Alegre. Falar também do São Paulo, que é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro, goleou o Botafogo ontem. Os times aqui do futebol paulista, o Palmeiras também está bem na Copa Libertadores da América. Só o Corinthians que faz uma campanha instável nesta temporada. Vale lembrar que o São Paulo e o Palmeiras ainda têm a Copa do Brasil pela frente. Muito bem, 8h37, só atualizando aqui os números da Covid-19. Aliás, certamente este vai ser um grande desafio para os próximos prefeitos, né? Porque a gente está na pandemia ainda, não dá nem para falar em pós-pandemia. Porque vai se iniciar agora um processo logístico, né? Primeiro a questão da vacinação, né? Quais as vacinas vão ser utilizadas quando elas vão ser liberadas. E aí depois você vai ter toda a questão logística, né? De armazenamento, né? De você ter dentro de cada cidade a possibilidade de ter a refrigeração adequada, porque são medicamentos sensíveis, né? Então vai ser mais um detalhe no plano de governo de cada novo prefeito aí, pelo menos para 2021, tá certo? Em relação aos casos da Covid-19 na Baixada Santista, foram mais 14 mortes no boletim atualizado ontem, né? 5 mortes em Santos, 5 em São Vicente, 2 em Guarujá, 1 em Bertioga e 1 em Peruíbe. Ao todo agora são 2.543 moradores da Baixada Santista que já perderam a vida. Além disso, mais 420 infecções foram confirmadas, elevando o número das nove cidades para 74.175 casos. Eu, particularmente, acho esse número muito elevado. Nessa semana a gente teve um dia com 27 mortes, outro dia com 18, agora com 14. É um número muito alto para uma região do tamanho da nossa. Em relação aos números nacionais, a média móvel não para de subir. Ontem ficou na faixa de 643, com 848 mortes registradas e 54.203 casos. O Brasil chegou a 179.032 mortes, 6.730.118 pessoas contaminadas. Prefeito Caio Amado, prefeito eleito Caio Amado, eu sei que a gente tem muitos assuntos para falar, mas eu deixei esse teaser aí porque quando você imaginou, planejou a campanha para 2020, lá um ano atrás, até antes, porque você já tinha participado da disputa, não imaginava este cenário de pandemia global. Vai exigir um esforço extra das cidades para lidar com, ainda com essa questão da infecção, que a gente ainda vai ter que conviver com isso um pouco, mas todas as medidas restritivas e, como eu disse, esse processo todo de logística, digamos assim, de uma Secretaria de Saúde bem aparelhada para poder prester esse auxílio à população, não é verdade? Ah, sem dúvida, né? Quando a gente iniciou essa trajetória, ninguém poderia imaginar o que seria esse ano de 2020. É claro que fica todo mundo bastante angustiado do que vai ser esse futuro, né? A pandemia veio, a gente está no meio dela ainda e, enfim, lamenta muito por todas as mortes aí que ocorreram, solidariedade a todos os familiares aí, de todo mundo que perdeu alguém e que a gente possa fazer um trabalho sério, atento à prevenção, atento à conscientização. O que eu percebi desde o início é que talvez essa dificuldade de se entender, de fato, o que era essa pandemia fez com que muitas narrativas, em alguns casos controversas, foram sendo criadas e cansando as pessoas. Hoje eu sinto que as pessoas estão cansadas dessa história toda e, quando a gente cansa, a gente acaba ficando mais frágil. Relaxa, né? Relaxa, né? Então, enfim, o próprio uso da máscara, a conscientização do álcool em gel, tudo isso fez com que a narrativa ficasse muito confusa, muitas outras narrativas entraram no meio disso e o que a gente precisa, acima de tudo, é entender que tem que se cuidar. Tem que se cuidar e o governo tem que fazer a sua parte cuidando de uma boa rede de prevenção e de atenção básica aí para toda vez que alguém apresentar uns sintomas, isolar essa pessoa, né? Em qualquer caso de sintoma, já isola essa pessoa que é a melhor forma de controlar esse vírus, né? Agora, a gente teve ontem aqui em Santos o prefeito Paulo Alexandre Barbosa anunciando como vai ser o Réveillon na praia. O trânsito não vai ser fechado, algumas atividades vão ser restritas até às sete da noite, vai ter algum tipo de bloqueio nas pontes dos canais, enfim, para tentar desestimular as pessoas a irem para a praia. Aqui em Santos a gente tem um trabalho de continuidade, o Rogério Santos vai assumir, né? Então, a transição me parece uma coisa mais tranquila, mas no caso de São Vicente, a virada do dia 31 para o dia 1º é assim, é o último ato do Pedro Gouveia e o primeiro ato do Caio Amado. Nessa reunião que vocês tiveram de transição, isso foi um assunto já tratado? Porque assim, a responsabilidade até dia 31 é do Pedro Gouveia e o dia 1º é sua. São Vicente vai ter alguma coisa parecida com isso, de medida restritiva na orla da praia, enfim, alguma situação especial? Você pode adiantar isso, Caio? Bom, excelente pergunta, até porque abre para a gente a possibilidade de explicar até o que é essa transição, né? Que muitas vezes a gente hoje tem muita informação disponível por todos os cantos, mas é difícil, né? A gente não está tão acostumado, enquanto sociedade, a entender o que são essas transições. Transição é um processo extremamente técnico, onde sai de um governo que está eleito, né? Que é a atual administração para um novo governo que foi eleito. Então, isso, para a gente, é um momento específico da cidade onde a gente está passando bastão ali, né? Então, você tem todo um trabalho técnico de cada secretaria, de vencimento de contratos, de estoque, de equipamentos, de planos, por exemplo, que têm sido feitos para o Réveillon, para o combate ao coronavírus, para a questão da volta às aulas. São planos que têm sido feitos pela atual administração e que a gente precisa absorver, entender e começar a trabalhar de acordo com o que a gente acredita e que é a visão de mundo. Então, muitas vezes até as pessoas não compreendem, mas é parte desse processo também explicar o que é essa transição. Esse caso específico ainda não foi discutido. Essa reunião que foi feita com o Pedro foi um gesto também, uma reunião de início ali, de transição. As equipes já estão em contato. Hoje é o... Se eu me vejo... Hoje é quinta. Hoje estamos aí no quinto dia útil, desde o início da transição. Então, esse é o cenário, né? Dia após dia, a gente protocola pedidos de documento. Esses documentos não são entregues. As nossas equipes aí vão iniciar um trabalho de ir a cada secretaria, a cada posto de trabalho, para entender como é que está o processo, o que está sendo pensado. E esses planos específicos, eles vão precisar passar para a gente para poder analisar melhor qual é o caminho. O que a gente precisa entender é que a gente vive numa região metropolitana, onde as cidades são vizinhas, os limites geográficos, muitas vezes a gente nem sente quando passa de uma cidade para outra. Então, precisa ter muita sintonia entre as cidades, porque se uma cidade trava tudo e a outra deixar tudo aberto, naturalmente você vai ver aí uma vazão de pessoas indo de um canto para o outro. Então, é muito importante que haja uma sintonia entre as cidades, porque o vírus não tem território geográfico, ele tem corpo humano que vai percorrer, né? Agora, já que a gente começou a falar dessa questão de transição, Caio, quando houve essa primeira reunião com o Pedro Gouveia, aliás, ele me pareceu bastante tranquilo, não deu a de Trump, né? Não deixou para reconhecer a sua vitória depois de muito tempo, logo em seguida ele se manifestou a respeito disso. Em que tom foi essa conversa entre vocês, particularmente? Por exemplo, teve coisa que vocês divergiram na campanha, e ele apresentou, olha, está assim porque a situação é essa? Porque às vezes a gente tem conhecimento de determinado tema, mas quando você vê a situação real, documentada e tal, e você está dizendo que está havendo uma troca de documentos, enfim. Essa conversa foi produtiva nesse sentido, para que você já entendesse algumas coisas que acontecem dentro da administração? Foi didática a conversa nesse sentido? Não, acredito que esse trabalho, ele fica sob a responsabilidade da equipe de transição, que vai buscar informação a informação de cada secretaria, né? Ali foi um importante gesto, e acho que é um importante gesto para a democracia e para a cidade, onde ele se colocou à disposição para que pudesse ser feita uma transição tranquila, isso ele fez numa ligação posterior ao resultado das eleições, onde ele se apresentou dizendo que teria uma transição tranquila, é um gesto positivo. Os gestos têm sido positivos, esse encontro é mais um gesto positivo, agora é o trabalho onde as equipes começam a fornecer os dados, e aí a gente espera, né? É um momento conturbado, porque a gente está falando de final de ano, imagina que em outras eleições, no cenário antes de pandemia, a gente tinha três meses para se fazer uma transição, e hoje o que a gente tem é 20 dias úteis e olha lá, né? Por conta do calendário eleitoral que foi alterado, o pessoal com certeza lembra, a eleição era início de outubro, foi parar em 15 de novembro, na nossa cidade a gente teve segundo turno, foi parar em 29 de novembro, então a gente está falando de um universo de menos de 20 dias úteis aí para fazer toda uma transição de grupos políticos que foram adversários, eu sei, esses últimos quatro anos foi num enfrentamento, desde o segundo lugar que eu tive em 2016, até agora ter o êxito de estar em primeiro lugar e vencer as eleições, foram quatro anos de enfrentamento, mas aquela conversa sinalizou um gesto de, ó, eleição acabou, a partir de agora existe uma responsabilidade com a cidade, esse foi um gesto positivo, e agora a gente espera que esses gestos de fato sejam sempre traduzidos na boa troca de informações, para que a partir do dia 1º de janeiro a gente assuma com um total conhecimento dos bastidores da cidade. É, eu estou tentando ir por ordem cronológica, porque tanto assunto, transição, virada do ano, e São Vicente tem um momento do ano que é bastante esperado e que eu imagino que não vai acontecer, ou talvez se aconteça vai ser de uma forma diferente que é a encenação. A gente até teve um ano aí que foi lá no Instituto Histórico Geográfico, que não ia acontecer, acabou acontecendo ali daquele jeito. Você já teve tempo de pensar nisso, Caio, porque a gente sabe da importância turística e histórica da encenação para a cidade. Vai ser virtual? Enfim, o que você já pensou a respeito desse tema? Eu penso que a cultura, como ela é algo vivo, algo que se movimenta, ela tem sempre a capacidade de se reinventar. O primeiro passo é entender que a gente está em meio a uma pandemia, o governo tem que dar os símbolos e apresentar os devidos cuidados, sempre com a questão sanitária, com a questão de higiene. Então, esses cuidados são necessários, mas a cultura, se existe uma área que pode sempre se reinventar, se existe uma área que pode sempre nos surpreender através da arte, através das formas de manifestação, é a cultura. Então, assim definida a pasta de cultura, é importante saber se existe algo pensado dessa administração, afinal, quando a gente assume são 21 dias e corre o prazo contagem regressiva, até o dia 22 de janeiro. E o que a gente precisa é entender se existe já algo pensado ou não, mas a partir disso, a nossa equipe de cultura está muito disposta a construir algo para que essa data seja símbolo em meio a todos os cuidados em plena pandemia. Não posso te afirmar, mas com certeza não tem condição de ser nos mesmos padrões de outros anos por conta de todos esses cuidados de distanciamento, etc. Até mesmo os tempos, imagino que não tenha nada desenhado para isso. Agora, que é importante ter, sim, a comemoração da cidade, do aniversário da cidade, isso sem dúvida, porque eu, como bom vicentino que sou, tenho muito orgulho da história da minha cidade e quero sempre que seja lembrada. Inclusive, sempre nos meus discursos aparece a questão de que a gente planeje e construa a nossa cidade para os 500 anos dela que está chegando daqui a 12 anos. Então, esse é o nosso desafio de sempre lembrar que aqui é a primeira vila do Brasil e que precisa ser conhecida por todo brasileiro. Esse é o nosso desafio. Aliás, quando você fala em planejar São Vicente, São Vicente é uma cidade que tem uma característica diferente, ela sempre traz esse desafio para o gestor. Ela é uma cidade que tem um centro muito adensado, que é difícil você pensar em uma mudança radical, estrutural, arquitetônica. Eu me lembro quando ficava aquela disputa. Bom, quando uma hora fecha a Praça Barão, outra hora abre, corta. Aliás, uma pergunta aqui meio besta, você me desculpe, mas você vai inverter a mão de direção da Praça 22 de Janeiro? Porque o primeiro ato de todo prefeito que assume é inverter a mão de direção da Praça 22 de Janeiro. Você vai só ir pela Ponte de Pessoa e voltar sempre? Tem essa história. Porque é difícil. Essa questão do fluxo da Ponte do Mar Pequeno também, a gente sabe como é que funciona isso. E aí eu estou fazendo essa introdução porque me parece que a própria situação da Ponte dos Barreiros ao longo deste ano foi uma amostra da questão da mobilidade urbana em São Vicente. Teve uma troca lá também de serviço de transporte público. A lotação virou... Agora tem ônibus, tem micro-ônibus, enfim. Isso é um negócio que na tua cabeça é apenas administrável ou dá para imaginar algo diferente assim em termos de... Claro, a Ponte dos Barreiros tem que ser resolvida. Ok, até porque lá no futuro o VLT vai passar lá independentemente de qualquer coisa. É bom que se diga porque desde o início faz parte do projeto o VLT chegar até Samaritá. Você tem alguma ideia? É possível fazer alguma coisa? Ou como eu disse, em relação à mobilidade urbana, especialmente no centro da cidade, é tentar minimizar os impactos ali, ô Caio? A cidade tem sofrido muito por talvez uma falta de um planejamento urbano bem desenhado para ela. E aí quando a gente fala, nossa, planejamento urbano, que palavrão é esse? Mas no fim das contas é a oportunidade que a gente tem de fazer com que o cidadão viva bem dentro da cidade, tenha a qualidade de vida, consiga trabalhar, ter o seu trabalho e trabalhar o mais perto de casa possível, ter a creche para o seu filho, ter o atendimento de saúde bem organizado para atendê-lo bem, poder se deslocar com uma devida facilidade, poder transitar entre modais. E o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que planejar a cidade significa melhorar a qualidade de vida do cidadão. Isso é algo que eu sinto falta, sempre aparece. O nosso plano de governo, ele traz o nome Cidade para as Pessoas, e isso é muito conceitual e simbólico, porque faz com que a gente pense a cidade a partir das pessoas. É muito importante isso, porque se você pensa a cidade a partir das pessoas, você está pensando naquele cidadão que sai a pé perto de casa e ele começa o seu trajeto. Então, olhar para as calçadas, o primeiro passo. Hoje a gente tem um problema muito grande de calçadas, falta de fiscalização quando é responsabilidade do particular, da pessoa que é responsável pelo seu calçamento. Parte é responsabilidade também do poder público. Então, olhar para as calçadas, você olhar para o seu sistema de ciclovias da cidade. A gente precisa ampliar o nosso sistema de ciclovias. A gente está falando de 30 mil pessoas aí, trabalhadores, estudantes que se deslocam diariamente de bicicleta. Então, todo esse olhar para a cidade, começando das pessoas até o seu trajeto diário a pé, o seu trajeto de bicicleta, o seu trajeto de transporte público, aí você começa a desenvolver uma cidade. Hoje, provavelmente tem alguém que está nos ouvindo aqui, está dentro do ônibus e está extremamente incomodado, porque ou esperou demais, ou o trajeto está inadequado na visão dele, ou passa longe do seu bairro, o ônibus que ele precisa pegar. Ninguém está dizendo que é algo simples, mas organizar a cidade faz parte do papel do gestor, do prefeito, e é isso que a gente vai buscar fazer. Precisamos chamar a empresa de ônibus para conversar, mostrar para eles que existe um contrato assinado, que a gente espera o cumprimento do contrato. Acho que isso é parte do processo natural, de que a gente precisa criar um fluxo melhor para as pessoas. O centro da cidade, naturalmente, como um espaço bastante adensado ali, para onde se encontram carros, pessoas, ele tem suas características particulares. A gente precisa pensar sempre em como a gente melhora o nosso centro comercial, seja cuidando das próprias coberturas ali, que estão, de certa forma, destruídas pelo tempo, pela ação humana, enfim, abandonadas, até mesmo pensar em mais espaços onde só tem um trânsito de pessoas. Talvez esse seja um caminho para a gente pensar. Muito se falou, uma época, não vou levar na Martim Afonso. Então, são caminhos que têm que ser pensados, porque a ocupação ali do cidadão que passa é gigantesca. Agora, tudo isso, eu trabalho com base em fatos, em evidências, em dados que a gente possa falar qual é a melhor política pública a construir, e não simplesmente no achismo. Essa questão da movimentação da Praça da Biquinha, vai para lá, vai para cá, que você citou, é bastante simbólica. Isso precisa ser discutido, está dentro de um plano, e, acima de tudo, precisa ser comunicado. Eu percebo que, muitas vezes, as decisões são tomadas, mas se você não envolve, se você não interage, se você não coloca as pessoas para participarem e não dá transparência do que você faz, as pessoas acabam questionando, reclamando e não aceitando. Hoje o mundo mudou. Hoje todo mundo tem um celular na mão, está à disposição, está criticando alguma coisa no Facebook, ou está compartilhando algum elogio. Olha, essa é a oportunidade que a gente tem de envolver as pessoas, sabe? O que pode, muitas vezes, parecer um problema, pode ser também a solução. Vamos criar uma cidade onde você consiga comunicar melhor o que você está fazendo, você consiga dar transparência do que você está fazendo e acaba envolvendo as pessoas. Então, parte de olhar para os problemas complexos da cidade está na solução envolver as pessoas. Essa é a minha visão. Exatamente nesse aspecto de envolver as pessoas, certamente você já deve ter conversado com, enfim, deputados, Paulo Corrêa Júnior, com a Rosana Valle, enfim, só para a gente não perder o fio da merda dessa questão da mobilidade, porque a Ponte dos Barreiros foi o assunto de São Vicente esse ano, né? Sem dúvida. E, assim, teve um aporte inicial que o governo federal, aliás, hábilmente a situação foi costurada nos bastidores, porque existe uma rivalidade aí pública, que todo mundo sabe, entre o governador e o presidente da República. Quando o governador deu uma patinada na história, alguém colocou o presidente da República na história e a coisa andou. Mas é preciso que se converse com os dois lados para tentar realmente deixar a situação, porque, aliás, como eu disse, um dia o VLT vai passar por lá e aí esta, sim, é uma responsabilidade do governo do Estado. De imediato, imagino que isso deva também fazer parte da transição desses documentos que estão sendo trocados, vai ser resolvido dentro da tua gestão, né, Caio? Essa questão final aí da Ponte dos Barreiros, né? Sem dúvida. Essa é a hora, na verdade, né? Existe a reforma final da Ponte dos Barreiros que precisa ser executada, né? A gente tem feito essas reuniões de transição, a própria reunião com a Caixa, né? Tem todos os cuidados necessários de prazos e documentações, e isso é que bom. E, graças a Deus, a gente tem especialistas ao nosso entorno que vão ajudar a tocar, os próprios profissionais ali, servidores de carreira da Prefeitura que vão estar ao nosso lado. Mas isso é algo que é definidor e precisa ser resolvido. Essa semana eu tive com a deputada Rosana Valle, né? Se apresentou e se colocou à disposição da cidade para colaborar, como sempre, a postura que eu imaginava dela. Tive com o Paulo Correia ontem, visitando o vice-governador do Estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia. Então, ali eu levei alguns pleitos para ele, né? Como a própria questão de mais cursos profissionalizantes na área continental, fazer um estudo para isso, né? Porque é importante apresentar um estudo. E também a questão da alça de acesso da rodovia imigrantes, do pessoal que está ilhado ali no bairro Náutica, Tancredo, Pompeba, sofrem demais ali. Os bairros do entorno também, o pessoal do JOC, o pessoal sofre demais com aquela situação na Náutica. E a alça de acesso é mais fundamental para além das obras de drenagem. Então, a gente tem se movimentado em diálogo com o governo estadual e também federal, o mesmo discurso que eu fazia na campanha, que o meu foco é São Vicente, minha prioridade é São Vicente, que eu ia conversar com os dois governos, eu tenho feito. Então, antes mesmo de estar aí já em Poçado, a gente já tem feito esse trânsito para construir as relações necessárias, mostrar a bandeirinha de paz de que a cidade está à disposição dos dois governos para receber recursos, para receber investimentos e para conseguir tocar. A obra da ponte tem que sair, não existe outra opção. Precisa finalizar, a gente vai entender aí o que passa com o edital, porque existe um edital que precisa ser colocado na rua ou finalizado, porque o trânsito tem que contratar a empresa que vai fazer a reforma final. E também já pensando os projetos futuros que a cidade precisa, como eu citei aqui, desde a alça de acesso até levar cursos para a área continental para que a gente possa não só recuperar a ponte, mas fazer o desenvolvimento cruzar a ponte. Ok, a gente vai para o intervalo, mas dentro desse bloco ainda, já que você deu o gancho também a respeito da questão de drenagem, que você citou aí, existe um problema em São Vicente que é crônico e acontece também em Santos por conta da altura, a questão da maré, de algumas regiões estarem abaixo do nível do mar, enfim. E tem um problemão que é a história da bacia do Catiapuã, o canal da Alcides de Araújo, enfim, aquilo lá, o falecido vereador Tissa era o sonho da vida dele, aquilo não andou, enfim, e toda hora a gente ouve, olha, vai ter um projeto novo, agora vai, né? Vai agora, Caio, esse pedaço especialmente, porque aí quando a gente está chegando no começo do ano e imaginamos que vai ter esse período de chuvas e aí já vai cair no teu colo, vai encher, as pessoas vão perder coisa, aqueles prédios que foram feitos ali, reformados no Primavera Penedo, alguma coisa espetacular foi pensada ali, porque enche no térreo, quem mora no térreo, então talvez não pudesse ter apartamento no térreo, e aí a reclamação vai cair em cima do novo prefeito. Mas enchentes de uma forma em geral, eu sei que é um negócio complexo, não dá para resolver, vamos fazer um negócio aqui, outro ali, tem uma obra que precisa ser muito grande. Mas em relação à bacia do Catiapuã, porque até visualmente é muito feio, os canais daquele jeito, com mato, quer dizer, as pessoas falam, por que não faz um cimento canal, como é na zona noroeste, como é em Santos, enfim, claro que não é só isso, porque você tem toda a questão da drenagem, enfim, mas virou quase que uma lenda urbana esses canais, eles vão mudar de cara ou não? É, a questão é que, hoje, se você olhar o mapa do alagamento na cidade, a gente vê uma complexidade em 70% do território, assim, né, do Catiapuã ao Jóquei, a Náutica ao Rio Branco, e eu poderia ficar citando aqui vários locais, que faz com que as pessoas fiquem mais do que angustiadas, né, eu sempre falei que enchente é uma questão que mexe com a dignidade, mexe com o orgulho do Vicentino, não leva só móvel, imóvel embora, não são só os bens pessoais concretos que vão embora, mas vai embora uma partezinha também da autoestima das pessoas, e isso é algo que deixa todo mundo triste, então a gente tem isso como um grande, uma grande missão de enfrentamento, agora eu sempre deixei muito claro durante toda a campanha, e isso para mim é muito importante, a gente venceu, sendo sincero, falando a verdade, que não se resolve o problema das enchentes em quatro anos, você tem ações de curto, médio e longo prazo, pra se tomar, mas a gente sabe que o problema das enchentes é muito maior, hoje falta um plano de macro, micro drenagem pra cidade, atualizado, um plano que de fato enfrente esse problema, desde os revestimentos dos canais que você cita, até mesmo um olhar pras comportas, a gente tem aí noção de que a cidade precisa de ao menos 13 comportas na área insular, não é algo simples e que se faz do dia pra noite. A pessoa quando fala em comporta acha que é só botar um negócio assim, levanta e fecha, não é só isso. Tem todo um sistema de gerenciamento, monitoramento, olhar pras marés, enfim, não é algo simples, então, quando a gente olha pra isso, eu, semana passada, sentei com um dos especialistas em drenagem do nosso Brasil, que é o Jean Santo, ele é professor, enfim, já professor doutor, especialista, fez planos de drenagem de outros municípios, e ele tem esse olhar e a gente tem conversado bastante com ele com o objetivo de trazer, de fato, um plano pra atacar no curto, médio e longo prazo essa questão de drenagem da cidade. Nos primeiros quatro anos, sensivelmente mostrar as diferenças, mas entendendo que isso se resolve no cenário de dez anos. O que eu falo sempre pras pessoas, que os nossos filhos e netos não passem, sabe, por essas mesmas angústias que a gente passa. Isso não dá pra aceitar. A gente tem que deixar uma cidade melhor para os nossos filhos e netos. E isso começa agora, fazendo enfrentamento sério. Enquanto a gente achar que o problema das enchentes se resolve em quatro anos completamente, por todos os cantos, a gente vai ficar patinando de quatro em quatro anos. Agora, quando a gente começar um trabalho sério, planejado, pra se executar bem, com uma equipe de drenagem, técnica, qualificada, pra enfrentar esses problemas, aí é outra história. Então, é isso que a gente está buscando, fazer um trabalho sério de enfrentamento às enchentes na cidade, pra minimizar no curto prazo, e pra conseguir avançar pra resolução no médio e longo prazo. Essa não é uma exclusividade do Caio Amado, nem vai ser quando ele assumir a Prefeitura de São Vicente, porque é uma questão até cultural e histórica do brasileiro. Ele acha que... Aliás, eu até vou contar aqui uma historinha rápida. Eu descendo aqui outro dia, aqui perto da rádio, tinha dois rapazes, jovens, né, na faixa etária do prefeito eleito, dos mais jovens da história, eles, assim, falando assim, na descida aqui, do lado do AMI, né, eu acho que eles estavam até vindo aqui em direção ao Corporeite, né. Não, você viu em São Vicente que o Caio Amado, né, ele tem umas ideias boas e coisa e tal, e eu fiquei com um sentimento duplo, assim, eu fiquei pensando, pô, que legal que as pessoas tenham esperança, né, e eles vinham falando outros assuntos, elogiando e tal, o fato do Caio Amado ter sido eleito. Ao mesmo tempo em que eu percebo uma certa ingenuidade nas pessoas de achar que o prefeito vai chegar lá e ele sozinho vai resolver tudo. Exato. E na hora, de hoje pra amanhã, né, como muita gente imaginou, que com a eleição do presidente Bolsonaro, a segurança pública no Brasil ia se resolver em questão. Eu ouvi, o cara fala assim, não, que em uma semana ia ter um exército na rua pronto pra acabar com a criminalidade. Então as pessoas, elas são muito ingênuas nesse aspecto, né. Elas projetam no homem público, algo que é inalcançável. Quer dizer, é um trabalho que exige primeiro conscientização e tempo. Não adianta, você pega uma cidade com quatrocentos e tantos anos de história e com problemas que se arrastam há décadas, você não vai resolver em quatro anos nem oito, nem doze, né. É um negócio que demanda aí bastante boa vontade por parte de todos. Então é importante que se trabalhe. Aliás, eu acho interessante que nos últimos anos, os políticos, de uma forma em geral, eles têm apresentado, e o Caio já é fruto de uma geração que sabe usar bem a internet, sabe usar bem as redes sociais, pra prestar contas pras pessoas. Pra explicar pra elas o andamento da... E não ficar uma coisa distante, que você ouve eventualmente num depoimento, uma entrevista, enfim, pra poder facilitar esse processo de entendimento das pessoas, que nada se resolve como um toque de mágica, tá certo? Deixa eu agradecer aqui a Elisabeth Teixeira, Ana Cristina Lívio, Alexandre Muniz Dias, o César dos Santos Fernandes, que mandou uma mensagem aqui pra falar dos santos. Daqui a pouco a gente fala, viu, César? Paula Silva Costa, José Manuel Pereira Henriquez, Deise Domingues Giannini, a professora Cid Espinosa, o Gustavo Guedes Lima, o Naldo Ribeiro, a Norma Sueli Silva, todo mundo nos acompanhando aqui. A Elisabeth até mandou bom dia pro Caio Amado, o César Santos. Bom dia, amigos. O Santos sempre tomando gol no finzinho do jogo, mas, ô César, o juiz lá, o paraguaio lá, made in Paraguai, inventou um pênalti pro Grêmio ontem, rapaz. De novo, dois jogos seguidos. Um contra o Palmeiras, outro contra o Grêmio. O Santos tá dando um azar danado com esse VAR aí. E a Suzane mandou mensagem pra gente também aqui. Bom dia a todos e a todas. O prefeito Caio Amado faz parte de uma nova geração de jovens políticos com sólida formação em políticas públicas, o que pode realmente mudar para melhorar as administrações públicas por todo o país com foco e dados e metas precisas. Ainda assim, ele terá que lidar com a velha política, muito marcada por favores e indicações que favorecem pessoas em troca de resultados. Compra de votos, toma lá da cá, etc. Gostaria de saber como ele vai lidar com isso e qual o principal desafio que ele enxerga na administração de São Vicente. Aliás, essa era uma pergunta que eu ia fazer no próximo bloco. Como é que ele vai lidar? Imagina que vai ser o principal desafio, além, é claro, das questões pontuais aí. A gente já citou da pandemia, enfim, da mobilidade urbana. O Caio vai responder pra gente depois do intervalo. Aliás, pra falar em mobilidade urbana, manda um abraço aqui pro professor Rafael Pedrosa, que lembrou o fato, né, que o secretariado vai ser anunciado lá na UNIBR. É isso hoje? Exatamente. Hoje à tarde, né? A coletiva de imprensa. É, então, eu não vou furar aqui os colegas que vão participar da coletiva, não. Então, a gente sempre que entra na pauta mobilidade urbana, o professor Rafael tá sempre com a gente aqui e certamente vai lá, tá acompanhando um abraço. São todos secretários, viu, Alex? Só alguns? É uma primeira parte, uma primeira leva. A gente tá aí no passo a passo, fazendo as melhores escolhas pra cidade. É, já é um primeiro passo, né? Um primeiro anúncio. Daqui a pouco, toda a equipe anunciada aí pelo prefeito Caio Amado. 9h9, vamos pro intervalo rapidinho. Voltamos em dois minutos. Até já. Santos FM. Apoio Cultural. A máscara é individual. Então, se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter as suas máscaras. Apoio Cultural. Vila dos Carros. 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando. Livre. Pra frente. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. CYW 635, Santos FM, 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5. Santos FM, 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 FM. 911, de volta com entrelinhas. Confirmando 9 e 11, de volta com entrelinhas a trilha da nossa janela esportiva para rapidamente dizer que o São Paulo ontem venceu o Botafogo por 4 a 0, lidera o Campeonato Brasileiro, abriu 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro e do jeito que vai, o São Paulo vai ficar com fama de vice aqui no Brasil. Gastam dinheiro danado e fica em segundo lugar. E é bom também para os nossos amigos são paulinos, que estavam cornetando tanto o Fernando Diniz. Olha só, o cara está na semifinal da Copa do Brasil e se continuar desse jeito vai levar o Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo ontem goleou o Botafogo, esse que vai certamente jogar a Série B no ano que vem. E na Copa Libertadores da América, ontem nós tivemos o Inter até vencendo o Boca por 1 a 0 lá na Bomboneira, o jogo ainda das oitavas de final, mas nos pênaltis o Colorado foi derrotado, portanto, o Boca está na próxima fase. São jogos que estão atrasados, por conta da história daquele fato que foi a morte do Maradona, enfim, esse confronto que terá os argentinos está atrasado. Então, Racing e Boca vão se enfrentar o primeiro jogo no dia 16 de dezembro e o segundo no dia 23. Quem passar de Racing e Boca pega o vencedor do confronto Grêmio e Santos. Ontem foi 1 a 1 na Arena do Grêmio, o Santos fez 1 a 0 com o gol do Caio Jorge, que ainda bem liberaram da seleção brasileira, porque imaginou, né? Tinham convocado ele para treinar na seleção sub-20. Ia ser um desperdício e o Caio Jorge foi muito importante para o Santos. E o Grêmio empatou no final, né? Pressionando bastante com um pênalti mandraque que o árbitro paraguaio deu, né? O jogador do Santos, o Vinícius Balheiro, até recolhe o braço, mas é muito rápido, a bola bate aqui, quase que no ombro dele, o cara resolveu dar pênalti, enfim, mais ou menos o que o Palmeiras sofreu na terça-feira quando empatou com o Libertar. E completando essa rodada desta semana da Libertadores, hoje à noite tem River Plate e Nacional do Uruguai. Quem vencer de River Plate e Nacional pega o vencedor do confronto Libertar e Palmeiras. Muito bem, nove e treze, o prefeito de São Vicente, o Santista Caio Amado, até perguntei para ele aqui antes do programa, mas ele falou que não deu tempo muito de ver o Santos jogando esse ano, mas eu tenho um termo da moda, eu brifei o prefeito eleito de São Vicente dizendo para ele o seguinte, se você não teve tempo de ver jogo do Santos, que dirá de acompanhar as entrevistas e coletivas e debates dos candidatos à presidência do Santos? Isso, não deu. Todos eles falaram, todos eles citaram, quando o assunto é centro de treinamento, que eles vão procurar um terreno fora de Santos, ou em São Vicente ou em Praia Grande. Alguns acham que esse CT tem que ser da base, outros acham que tem que ser o CT do profissional e a base ficar no CT Rei Pelé. Enfim, logo, logo, depois, a eleição do Santos é sábado, provavelmente semana que vem, na outra, alguém do Santos deva entrar em contato para ligar o prefeito, onde tem um terreno bom para a gente fazer um centro de treinamento em São Vicente e tal. Eu até conversando com um deles, acho que foi com o Ricardo Agostinho, ele citou, temos a questão da Praia Grande, atenção Praia Grande, vocês não me queiram mal, mas acho que pela questão logística levar um CT para a Praia Grande e você eventualmente ficar com o jogador no meio do caminho parado, porque a gente sabe como é que é o trânsito, especialmente nessa época do ano, é um negócio meio perigoso. Então, se tivesse que votar numa área para você ter um CT do Santos, eu acho que São Vicente seria muito mais indicado, né? Enfim, não estou puxando a sardinha aqui para o lado do prefeito, não, mas é uma questão puramente logística mesmo. Se alguém lhe procurar, a cidade vai, imagino que vê com bons olhos essa possibilidade, né, Caio? Ah, com certeza, muito interessante, porque isso permite a gente criar mais um polo de desenvolvimento, né? Um CT, enfim, uma infraestrutura que acaba valorizando o local, não tenho dúvida. Então, ainda mais, enfim, um clube grande como o Santos, que pese ser meu time, mas é um clube de referência do país, Série A, enfim, acho que é muito interessante, muito legal, e a gente aguarda aí essa situação se resolver, realmente, sou um bom Santista, mas infelizmente esse ano de eleição a gente acaba não conseguindo ter muito tempo para acompanhar, né? Às vezes você está no meio de uma reunião, você só recebe o golzinho pelo celular, a notificação, o gol do Santos, o gol do Caio Jorge 19, que por sinal é Caio e é 19, isso já me deixa muito empolgado também. É, São Vicente que tem uma história muito ligada ao Santos Futebol Clube, desde o seu José Macio Pepe, meu pai contava que ele andava lá pela Vila Cascatinha, passava ali pelo Continental, enfim, depois o Robinho e o Neymar também, que a despeito de ter morado um tempo em Praia Grande, até o Instituto dele está lá, mas o Robinho também esteve em São Vicente, aliás, o Neymar, o Neymar era atleta do Tumiaru e o Robinho foi atleta do Beira Amar. As histórias são muito legais, né Alex, eu lembro que eu virei Santista por conta, virei, na verdade, a gente vai crescendo assim e vai vendo, mas por conta do meu avô, por exemplo, que eu vivia muito perto dele, ele me deu um certo dia um RG do Santos, aquele RG que tem uma uma baleinha na foto e tal, e aquele RG andava comigo para todo canto, então, é o RG do Santista, então, essas são as histórias legais que vão definindo por que a gente torce, não torce, é muito gostoso de lembrar. Muito bem, tomara que dê certo essa possibilidade de parceria entre o Santos Futebol Clube e também a cidade de São Vicente. Caio, a pergunta que tinha ficado do bloco anterior, o que vai ser o seu maior desafio assim ao assumir São Vicente? É questão de muito, também a história da velha política, da nova política, como é que você vai lidar, por exemplo, com algumas figuras históricas da política de São Vicente que fazem parte do processo há muito tempo, décadas até, porque além de gestor, eu sempre digo, isso serve para, estava falando da eleição de Santos, serve para time de futebol, serve para a prefeitura, você além de ser um gestor, você tem que ter uma capacidade diplomática muito grande, você tem que saber ouvir e falar. Como é que vai ser o teu trabalho de convencimento, de eventualmente ter que fazer determinadas mudanças, ter que trabalhar com um estilo diferente, você já imaginou como é que vai ser essa abordagem para que a gente tenha realmente um respiro de nova política em São Vicente dentro dessas tuas prioridades? Bom, o primeiro passo é que é importante entender que se o governo não vai bem, se a prefeitura não vai bem, se a prefeitura não consegue mostrar para a população que a cidade está melhorando ou que a cidade está com um novo ar, o que acontece é que todo mundo perde junto. A gente viu um cenário na cidade onde a Câmara dez vereadores ficaram de fora, não foram reeleitos e com votações que caíram bastante. Então, isso é um sinal muito claro de que se o governo como um todo não vai bem, a classe política inteira sofre. então, esse é um olhar que quem assume uma Câmara já assume atento a isso, tem que estar atento a isso, a classe política precisa perceber que o governo precisa ir bem. E o nosso mandato ele apresenta uma inspiração de renovação para as pessoas, a gente venceu nas urnas, a gente conseguiu ir para um segundo turno difícil, passar por um primeiro turno complicado e conseguiu vencer com uma margem considerável de 90 mil votos e 20 mil votos de diferença para a adversária. Então, quando a gente olha para um cenário como esse, a gente tem hoje a oportunidade de apresentar um outro olhar para a cidade, um governo que possa ir bem. O maior desafio que a gente tem é o desafio de recuperar a credibilidade, a confiança das pessoas no governo. E isso, para mim, é o ponto central. Hoje, o cidadão, o Vicentino, ele chega num equipamento de saúde e a percepção dele anterior a entrar é que ele não vai ser bem atendido. Ainda que ele possa até ser bem atendido, o sentimento anterior é esse. Quando se fala, por exemplo, no CREI, eu tinha um amigo que falava assim, lembra aquele filme Pague para Entrar, Reze para Sair? E eu já ouvi muitas histórias que parecem histórias de série, mesmo que o cara faz negócios inimagináveis para salvar a vida das pessoas lá dentro. Mas a imagem que você tem do lado de fora é que é um lugar que o cara entra e não vai sair. Mas tem gente trabalhando intensamente para salvar a vida das pessoas lá dentro. E bons profissionais, você tem bons profissionais, só que muitas vezes com uma falta de estrutura, muitas vezes uma falta de cuidados e organização que acaba deixando todo mundo ali em evidência ou deixando todo mundo ali exposto. Então, recuperar a credibilidade, a confiança do Vicentino no serviço, no governo é fundamental. Você chega na prefeitura, precisa sentir um ambiente organizado, você precisa ter um atendimento humanizado sempre. Então, esses são desafios, transparência, boa comunicação, humanização do atendimento, que vai fazer com que a gente comece a recuperar a confiança do Vicentino que o governo dele... Não, isso aqui pode dar certo, pode funcionar. Esse me parece o primeiro passo, porque isso ataca todas as frentes da educação, a saúde, a segurança, sabe? recuperar a credibilidade do Vicentino na cidade. Isso mexe com a autoestima, isso mexe com o orgulho, é algo que a gente vai estar buscando enfrentar em todas as áreas, todas as áreas. É, mas, Caio, a gente sempre sabe que quando se fala em prioridade, o que a maioria dos gestores diz, e até porque existe uma obrigatoriedade de investimento em saúde e educação que você tem que cumprir, né? E, até voltando para o início do programa, da história da pandemia, você vai ter que ter um cenário diferente para a saúde, eu, por exemplo, discordo do fato de que não sejam colocados os profissionais da educação num primeiro momento, quando se fala em planejamento de vacinação, acho que uma das coisas que ficou mais amarrada esse ano foi o ensino, e por mais que a gente tenha a questão online e tal, para muita gente não é a mesma coisa, para muita criança, para muito jovem, não tem sido fácil. qual é a tua ideia em relação a essa questão da saúde? Você, por exemplo, é favorável à questão de ter parceria, de ter terceirização de serviços, ou de a gestão ficar mais no comando da prefeitura em relação à educação? Você tem, em São Vicente, um problema que é muito grave, que é a história de vaga de creche, né? Tem muita creche, mas talvez precisasse de mais, enfim, no teu plano de governo, o que você acha que vai ser possível executar logo, que você vai trabalhar para o longo prazo, especialmente com esse impacto da pandemia, para a saúde e para a educação? Bom, a gente precisa sempre buscar trabalhar em diálogo com o servidor, né? Isso é fundamental para que a política dê certo. Hoje, São Vicente tem a oportunidade de ter dois servidores públicos de carreira como os próximos administradores da cidade. Eu sou servidor público concursado, minha vice, Sandra, é servidora pública concursada, então, a gente entende esse dia a dia do servidor e quer ter essa construção em diálogo, quer entender que é importante envolvê-lo na construção da política, saber o que acontece na ponta, no dia a dia da execução para melhorar o serviço. Questão de creche, a cidade precisa ampliar o número de vagas, isso está mais que posto, tem meta para se cumprir em 2024, são metas assinadas, nacionais, e isso a gente tem que ter sempre em vista que faltam vagas de creche que a gente precisa cumprir. Com relação à saúde, a cidade vive uma situação sempre muito grave e o nosso plano falou muito sobre o desenvolvimento econômico da cidade, o desenvolvimento dentro da cidade, de dentro para fora, por quê? Porque a questão é sempre a questão da despesa com o pessoal, o gasto com o pessoal, ou o investimento com o pessoal, depende da teoria que você lê, porque investir em pessoas é você melhorar o seu serviço, agora o fato é a despesa com o pessoal na cidade está sempre batendo os limites prudenciais e legais, às vezes ultrapassando muito, e hoje a gente já está num cenário onde o último quadrimestre bateu o limite prudencial, então quando você olha um cenário como esse, você já tem a luz amarela de contratações, e isso é muito ruim porque a gente sabe... Inclusive de concurso, lista de espera, que você não consegue chamar. Exatamente, essa situação que vai fazendo com que a gente precise entender o que a cidade precisa fazer, a cidade precisa se desenvolver, melhorar a sua receita, melhorar a sua capacidade de arrecadar com novas formas e não ponerando mais ainda quem já está, então você desenvolver a cidade, conseguir trazer mais empresa, cuidar bem das empresas que já estão dentro, fazer com que mais comércios surjam, mais serviços, existam dentro da cidade, tudo isso faz com que você qualifique mais sua cidade, melhore sua receita e tenha uma margem maior inclusive para investir em pessoal. Quando isso acontece, o cenário fica caótico, porque você precisa contratar mais enfermeiros, você precisa contratar mais GCMs, você precisa contratar mais médicos, então esse é um grande desafio da cidade que a gente vai buscar equilibrar sempre entendendo que precisa de um plano de desenvolvimento e isso é algo que a gente está dedicado a fazer para que São Vicente possa crescer. Algo simples, mais uma vez, não é do dia para a noite, mas se a gente não começar a enfrentar, nunca vai sair do papel, nunca vai ser tirado e a cidade vai viver sempre refém disso, qualificar São Vicente, desenvolver o seu turismo histórico e cultural, fazer a devida regularização fundiária de área continental, que a gente sabe que é um espaço que tem para onde crescer, tem terreno disponível, tudo isso para a gente faz muito sentido para melhorar a cidade de São Vicente. Você acha o IPTU da cidade caro? É um IPTU que para os padrões que a gente vê de oferta do serviço público que chega na ponta para as pessoas é caro. É importante que você tenha falado isso, porque assim, eu morei 20 anos em São Vicente e eu conheço muita gente que reclamava assim, pô, quando eu construí a minha casa, quando eu construí o meu apartamento, o cara tinha um terreno, ele construiu lá e tem realmente uma área grande, só que não passa uma lotação do lado da casa do sujeito, não tem uma farmácia, não tem um serviço. Então o cara sente que, pô, eu estou pagando tanto, mas qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que me deslocar até o centro da cidade, até não sei onde e acaba sendo uma conta meio perversa, né? Isso pode ser revisto? Se o serviço fosse bom, você conseguiria falar, olha, mas a gente está gastando bem. O problema é que é exatamente o que eu falei, recuperar a credibilidade, a confiança, faz parte desse processo de usar bem o recurso. se o serviço público é bom, se a pessoa chega e é bem atendida, se o transporte está passando perto dela, ela sente que o transporte é bom, se a cidade funciona bem para ela, ela vai falar, bom, estou pagando, mas estou vendo um retorno. Agora, quando ela paga e não vê o retorno, a sensação é que é mais caro até do que é. Já é um valor alto, mas a sensação é maior ainda, porque se o serviço não está bom, para onde está indo esse dinheiro? O que a gente precisa é recuperar a credibilidade, prestar um bom serviço para que as pessoas voltem a sentir confiança no governo, enfrentar a questão da inadimplência na cidade, fazer as renegociações que precisam ser feitas, mas enfrentar a inadimplência na cidade, sabe? Enfrentar esse cenário onde tem pouca gente pagando muito e ter mais pessoas pagando menos. Esse é sempre o cenário, é o cálculo do imposto. O ideal é sempre você ter mais pessoas. É uma visão meio bancária agora, porque agora na pandemia foi um festival de pessoas que estavam inadimplentes serem contactadas por bancos, dívidas e tal, para renegociar com valores muito mais baixos. É o que você está dizendo, às vezes é melhor o cara pagar, sei lá, um pouco menos no imposto, mas conseguir pagar todo mês. Exato. Exato. O cálculo fica melhor e o sentimento de pertencimento à cidade também fica melhor. Porque se você está contribuindo com menos, mas está contribuindo, já é diferente. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. É um trabalho técnico também, é um trabalho humano também, de entender essa questão social que São Vicente vive. a cidade tem, por exemplo, um universo de 7 em cada 10 vicentinos que dependem do sistema público de saúde. Então, você investe na saúde, quanto mais você investe, mais você precisa também. Então, é um cenário complicado, muito dinheiro é gasto. Agora, está sendo bem gasto? As pessoas estão com a percepção de que está sendo bem gasto? Quando eu falo em recuperar a confiança, é esse olhar, e as pessoas sentirem que o dinheiro está sendo bem gasto. Isso faz parte de um trabalho do gestor, mostrar que está ou corrigir para que esteja a partir de agora. Muito bem. Deixa eu só dar um recado aqui para o Douglas Souza. Já não sei se ele está ouvindo ainda. Ele mandou, bom dia, eu gostaria de saber se essa entrevista estará disponível na íntegra, pois tem que sair e gostaria de vê-la mais tarde. Obrigado. Sim, Douglas, eu até vou responder por escrito para você depois, porque eu acho, não sei se você está ouvindo agora, mas fica a salvo aí no nosso Facebook, você pode assistir a entrevista na íntegra, sim. O Flávio Viegas Amoreira, cumprimento-se ao prefeito, importante que São Vicente tenha uma política pública para a cultura. São Vicente precisa participar, tem o Bicentenário da Independência em 2022. Creio, Caio, ser o homem também da cultura. Esse escritor vicentino acredita dê valor ao setor. O Caio até já falou, quando a gente conversou sobre a encenação, sobre valorizar, até porque a indústria cultural ela se amarra com a indústria do entretenimento e isso gera recurso, gera visibilidade turística para a cidade. É bom que as pessoas tenham muito claro esse conceito que cultura, entretenimento, turismo e economia não podem ser dissociadas. Então, imagino que o Caio tenha um pensamento a esse respeito. Nove e meio, eu preciso encerrar o programa, mas eu tenho mais uma última pergunta, vou só estender um pouquinho aqui, porque, claro, se a gente vai falar dos problemas e soluções da cidade, a gente precisaria ficar, ou outros programas para falar sobre isso. Mas, o Caio, como eu disse, vai assumir em janeiro e ele já vai vir com todos os problemas que esse período traz, excesso de pessoas na cidade, as questões de ordenamento público que têm que ser tomadas. E foi importante ele ter dito aqui que já conversou com o vice-governador, porque se tem uma coisa que ele precisa necessariamente tratar com o governo do Estado é a questão da segurança pública, e São Vicente nos últimos anos infelizmente tem sido manchete toda hora por conta de crimes, câmeras de monitoramento que flagram as pessoas sendo abordadas na porta de casa, sendo assaltadas na Vila Valença, acontece muito, em outros bairros da cidade também, enfim, esses dias teve lá o vídeo da moça parada ali perto da Ponte Pêncio, que aliás, eu só descobri agora que não tem a base, aquela base da polícia militar parece que não está funcionando, aquela que era de um lado foi para o outro, parece que não tem ninguém lá, enfim, e é muito ruim para a imagem da cidade, isso roda o país inteiro, a São Vicente, toda hora, São Vicente crime, molecada fazendo arrastão e não sei o que, tiroteio, é ruim para a imagem da cidade, e esse é um fato que tem que ser tratado porque por mais que a prefeitura invista na guarda municipal, tem que ter a polícia militar mais forte. sobre esse aspecto, Caio, como é que você vai conversar com o governo do estado para tentar fazer com que se entenda a dificuldade que São Vicente tem hoje de lidar com essa questão da segurança pública? Bom, a gente já assume com a operação verão funcionando, então essa semana mesmo há convite do Major Lacalêntola, eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da operação verão e do que está sendo pensado em termos de estratégia para a nossa cidade para esse início de ano, isso é muito positivo porque vê que existe um trabalho sendo feito, existe um cuidado que a cidade precisa ter também para mostrar e receber bem os profissionais que vêm, agora eu entendo que a questão da segurança pública na cidade ela precisa ser pensada para além dessa relação com o governo do estado, a cidade precisa fazer sua parte também, eu sinto que quando a gente não cuida bem da nossa própria guarda municipal e eu entendo que a guarda municipal tem um papel importante dentro de uma política de segurança pública municipal, a gente acaba perdendo um importante equipamento, um importante instrumento de segurança, então eu quero que na nossa administração a gente desenvolva a nossa guarda municipal, tenha um papel mais forte, ativo, existe uma lei federal que é a 13.022 que muda o status da guarda, eu entendo que o maior patrimônio que uma cidade pode ter é a vida das pessoas, então para mim a guarda tem um papel fundamental dentro desse processo de construção de uma política de segurança pública inclusive para poder trabalhar em diálogo com a PM, todas as vezes que eu conversei com a PM e com a GCM eu entendi que existe um interesse mútuo de trabalhar em conjunto porque no final das contas melhora para todo mundo, o que todo profissional da segurança quer é ver uma cidade mais segura, é bom para todo mundo, então esse olhar de fortalecer a guarda fazer um trabalho de cooperação entre PM e guarda usar de inteligência câmera de monitoramento é muito importante mas eu acredito que a cidade tem que avançar para um cenário de câmera de monitoramento inteligente que permite você ter ronda virtual uma ação rápida as ocorrências poder ter deslocamentos construir uma política de base móvel e bases compartilhadas entre PM e GCM pela cidade levar segurança é levar desenvolvimento isso é muito importante se a gente quer falar de política de turismo a gente tem que falar de segurança se a gente quer falar de fomento ao comércio a gente tem que falar de segurança isso é importante entender as políticas elas são transversais e é isso que a gente está trazendo para a cidade eu penso por exemplo como é a forma de desenvolver a cidade gerar mais emprego eu acredito que o turismo é uma boa forma agora se o turista vem e acaba sendo sofre um furto acaba tendo alguma agressão ele não volta mais ele não volta mais então esse cenário é um cenário que a gente precisa resolver ele se resolve sim com um bom diálogo com o governo estadual vendo o que é possível fazer em termos de efetivo da PM mas para além disso o governo municipal tem a sua parte onde ele tem autonomia para melhorar a segurança que é crescendo também a questão da GCM então esse olhar eu tenho e quero implementar na cidade muito bem 9h35 Lucas Alves Carneiro também mandou aqui bom dia Alex e Caia Amado São Vicente precisa acabar com os feudos por isso até hoje não funcionou meu bairro está abandonado a Vila Cascatinha eu conheço bem a Vila Cascatinha os problemas lá estavam grandes mas não é só lá a Vila Cascatinha tem outros bairros da cidade a cidade como um todo precisa de atenção e certamente esse mapeamento já foi feito ao longo dos últimos anos da campanha e vai continuar creio agora na gestão do prefeito eleito o Caio Amado está certo 9h35 precisamos fechar esta edição do Entre Linhas Caio obrigado pela presença um abraço boa sorte aí na jornada que vai ser administrar a primeira cidade do Brasil e sempre que for possível volte aqui ao Entre Linhas para a gente poder discutir os assuntos importantes da cidade um grande abraço muito obrigado e de antemão já desejando aí boas festas Natal Ano Novo com aquela desse jeito que vai ser esse ano e que o trabalho possa ajudar São Vicente a crescer obrigado viu Caio muito obrigado Alex pela boa entrevista e obrigado a todo mundo aí que nos ouviu ficamos aí à disposição e esperamos trabalhar muito em conjunto nesses próximos quatro anos muito bem 9h36 fechamos assim esta edição do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em bocnews.com canal de áudio que fica lá no site do Boqueirão News um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio lembrando que assim que o programa termina a nossa live fica salva se você perder a edição ao vivo pode assistir mais tarde se assim o quiser da mesma forma pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM com o link compartilhado mais tarde pelo Boque News no Facebook também no Youtube a Boque News TV fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11 e ao meio-dia chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritor 4 com o Zé R News até a 1h da tarde o Entre Linhas volta nesta sexta-feira a partir das 8h30 da manhã um grande abraço a todos até lá tchau pessoal você ouviu Entre Linhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br o Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens taxas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores empregando bem que você está